A Polícia Federal, em conjunto com o IBAMA, FUNAI e Força Nacional, realizaram a Operação Sônio Distante. A ação faz parte da Operação Guardiões do Bioma, com o objetivo de combater o desmatamento ilegal na Amazônia, no estado do Pará. A ação foi motivada por denúncias recebidas pela Polícia Federal de Redenção e pelo Ministério Público Federal. No início do mês de abril do corrente ano, as quais relataram o surgimento de um garimpo clandestino de ouro em uma área isolada da terra indígena Caipó, distante mais de 160 quilômetros via terrestre da cidade de São Félix do Xingu, que estaria gerando enorme descontentamento entre os indígenas habitantes da aldeia mais próxima, cerca de 30 quilômetros do garimpo, havendo risco de intervenção dos indígenas e confronto com os garimpeiros. A incursão no local do garimpo ocorreu através do uso de helicóptero do Centro de Operações Aéreas do Ibama. Haja vista que a via de acesso encontra-se intransitável para veículos, mesmo com tração de 4x4, surpreendendo os garimpeiros em plena atividade. Na ação, foram fechados três garimpos clandestinos de ouro, utilizadas três escavadeiras hidráulicas, diversos motores e estruturas de apoio aos garimpeiros, além da apreensão de documentos e de mercúrio, metal líquido altamente poluente. A atividade minerária ilegal representa risco à saúde dos trabalhadores pelo uso indiscriminado de mercúrio, polui leitos de rios e causa danos irreparáveis à fauna e flora do local atingido. O dano ambiental será quantificado posteriormente pela perícia da Polícia Federal para fim de ressarcimento por parte dos infratores. Além de combater o desmatamento e desmantelar as organizações criminosas, a Operação Guardiãs do Bioma visa cumprir os acordos internacionais firmados pelo Brasil na 26ª Conferência nas Ações Unidas sobre as Mudanças Climáticas realizadas na Escócia. Caso confirmadas as hipóteses criminais, os infratores poderão responder pelos delitos cometidos contra o meio ambiente. Caso confirmadas as hipóteses criminais,